Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai! Eu vou ficar bem, vai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Tudo bem aí? Lu, as texas, eles sabem que você tá aqui. Tô chamando repórter. Pelo visto vai ser com barulho. A ordem é capturar o Spider-Man! O Alonso é hostil! Ele não aguenta, vai! Ele tá ferido! Se renda agora! Ele tá caindo! Ele tá caindo! Ele já deu! Cidade de combate, terminal! Ele tá aparecendo! Ele tem um lugar! Ali! Tá! Atacando ele, meu irmão! Ele tá atacando o Spider-Man! Chega! Tá bom. Aceita que dói menos! Seguindo fogo! Eles estão no ar! Faz um fogo que ele já era! Escuta! Eu sei que você não confia em mim. É, eu confio mesmo. O que eu posso fazer pra mudar isso? Para de me enganar. E não acha como se a gente estivesse infectado em tudo. Ninguém vai se prejudicar com o meu desembaro quase. Só a Rocha. Você sabe por isso. Só! Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi mais. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. Você tem que começar a aceitar isso. Acabei. Me encontra no showroom do outro lado da linha de montagem. Você vem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí. Qual que eu achei? Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto Uniforme estão aqui. Relatórios toxicológicos, avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Droga! Gostou do meu novo visual? É imune às suas... Faísquinhas. Faísquinhas? Qual é, cara? Agora! Já chega disso! A6! 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 Cuidado, Miguel, e ojo guarda! Vamos passear! Vamos quebrar a armadura dele! Você é inimigo! Vai ter morte boa! Morte boa? Ele está tentando se sentir bom hoje. Você se sente estranho, não é? Vou sim! É a eletricidade correndo pelo meu corpo. Não tem estranho. Com esse flash, você não me atinge! Eu não tenho como Spider-Man! Você já era Spider-Man! Atação do mundo! Eu não tenho como ser! Vamos pegar você! Vocês dois, é? Não é um desafio! Você já era Spider-Man! Se eu matar o Spider-Man, eu tinha! A rock, você vai gostar! A rock, você vai gostar! Vocês perderam a utilidade! A rock, você vai! E aí! A rock! A rock! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ainda te vejo. Chega. Aceita que dói menos. Tchau. 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 Derrubo! Para de se mexer! Para de se mexer! Tenho que jogar ele nos tanques! Quero que destone a armadura! Se proteja! Se renda! Agora! Quero que destone a armadura! A armadura! Quero que destone a armadura! Destone a armadura! Quero que destone a armadura! Reste! Como é ser caçado? Sem ter onde se esconder. Não se esconde. Venha lutar. 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 Desenvolvam-se, Spider-Man! O que é isso? 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 O que é isso?